é bom rapaziada muitas pessoas querem saber uma boa resolução para tá jogando o CS2 e hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções para tá melhorando o desempenho do seu CS2 e explicando algumas diferenças que vocês podem ter na hora de estar jogando o seu CS2 lembrando galera como esse barulhinho fez aí alguma pessoa se inscreveu no canal então se você puder me ajudar também se inscrevendo para talvez eu não aparecer aqui na tela se inscreve aí e deixa o gostei mano tá bom você participar dos vídeos aqui do canal e também aparecer em algum deles tá bom é bom gás hoje a gente vai falar sobre resolução um conteúdo bem delicado tá que é um conteúdo onde a gente precisa ter noção muito sobre isso porque poucas pessoas têm algumas resoluções são melhores para ter um desempenho melhor sim no CS2 mas eu descobri algumas coisas resumidamente fiz os testes recentemente aí coloquei várias resoluções uma do lado da outra e não faz diferença nenhuma porque o FPS no CS2 está extremamente diferente do CSGO porque antes quando você abaixava a resolução você tinha um grande ganho de FPS tá mas a gente tem algumas resoluções que são mais estável isso aí é de fato eu fiz muitos testes antes de estar falando com vocês então sim eu posso falar sobre esse assunto tá antes de mostrar para vocês algumas coisas eu vou vir aqui em configuração vou mostrar para vocês a a resolução atual que eu jogo hoje nós vendo você joga uma resolução alta roda bem bom galera explicando para vocês mais uma vez não faz diferença quase que nenhuma você aumentar ou abaixar a resolução do CS2 tá bom é claro que se você tiver um PC muito ruim se você jogar numa resolução dessa vai pesar mas o CS2 está praticamente programado para a gente jogar em uma taxa de quadros é diferente tá particularmente gente esses testes são feito pelo FPS da Steam né então a gente não tem uma conclusão maior mas é o que tá rolando tá bom então resumidamente eu acho que é isso mesmo não tem muito o que a gente falar mas eu tenho algumas resoluções que podem sim tá ajudando e melhorando o desempenho do CS2 bom galera já entrei numa partida aqui a gente tá dos dois lados aqui certo é eu tenho uma base de FPS eu acredito que se vocês jogam um CS2 vocês devem ter também uma média do FPS que vocês estão conseguindo aderir ao seu CS2 né tem algum motivo para isso bem claro e bem explicativo como eu já citei para vocês como que está funcionando o FPS do CS2 tecnologia diferente tá ele não abaixa ele não tem quedas ele é um FPS mais estável é claro que se você tiver um PC muito inferior você vai ter um FPS bem diferente eu já fiz alguns vídeos aqui no meu canal para mostrar para vocês a melhor configuração então se vocês quiserem assistir fica à vontade depois que acabar esse aqui do explicação dessas resoluções e eu vou mostrar para vocês uma das melhores resoluções aí para tá aumentando o seu FPS do CS2 comprovadamente porque eu já fiz o teste em várias delas tá galera aqui como eu já falei tô jogando a minha resolução que eu curto muito jogar que a resolução padrão minha que a é uma resolução que eu não consegui jogar ela no CS CSGO eu tô conseguindo jogar ela agora no CS2 tá bom que essa resolução 1280 por 960 eu utilizava e costumava utilizar 1280 por 1080 esticado né isso aqui é quatro por três tem muitas pessoas que às vezes quando coloca quatro por três até ela fica meio que cortada eu vou explicar para vocês como que vocês podem estar fazendo isso tá jogando sem com a tela cortada você vem aqui na sua área de trabalho botão direito painel de controle da Nvidia tá bom inclusive é muito bom você colocar todos os modos pontos de gráfico da sua GPU em desempenho por preferência máximo mas não é algo que a gente tá querendo falar sobre isso agora tá vamos caçar aqui a opção correta ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho tá bom esse que é o lugar que a gente precisa saber e aqui galera normalmente tá em taxa de proporção você coloca a tela inteira e aplica isso aqui já vai te ajudar demais galera demais 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 uma opção que vai te ajudar demais também é essa pergunta aqui tá use as configurações imagens avançadas em 3D quando tá assim não deixa tá porque não tem ganho de FPS não tem aumento de FPS agora se você colocar usar minhas preferências com em face desempenho tá bom você coloca desempenho aqui aplica na sua placa de vídeo ou que bom uma pausa rapidinho aqui para avisar para vocês que eu tô fazendo um sorteio né uma baioneta de 1700 reais e se você quiser participar muito simples você pode clicar no link da descrição para preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro que drop tenta a sorte que no que drop gás fortalece cupom do dnxsgo aqui lembrando só de vim cá no site você vai ganhar 50 centavos de graça clica no link que já vai ser direcionado automaticamente ou vem aqui basicamente em obter gratuitamente loga na sua Steam tudo certinho usar código e o promo code é dnxsgo tudo mais risco lá clica você vai ganhar 10% de bônus 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente tá bom assim que você adicionar o personagem do que drop no seu avatar Steam a gente tá com o evento Planet of the Skins eu vou abrir uma caixa galera só para vocês verem se vão dar lucro a nossa mano olha aqui galera 39 dólares e uma faca de 384 dólares essa caixa aqui ó 39 dólares nossa mano meu Deus e aproveita para investir no sonho na rifa faca dos sonhos tá bom que hoje a gente tá fazendo uma rifa de uma faquinha muito braba papai se você puder participar você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes se você não quiser skin você pode ganhar 850 reais do seu pix ou se você não quiser o pix você pode pegar a faca e também se você for o maior comprador de números você ganha 250 reais então prestem muita atenção nesse daí tá bom sem mais delongas agora a gente vai falar ó isso aqui é explicação para você jogar quatro por três porque tem muita gente que tem que jogar quatro por três não consegue pelo fato de que a tela fica cortada né e outra resolução 1280 por 960 né agora vou mostrar para vocês eu já testei essa 640 480 não foi boa então a única opção que eu decidi selecionar para mostrar para vocês que eu acho que é uma resolução boa essa 800 por 600 tá é uma resolução que não perde muito desempenho gráfico tá bom assim claro que você vendo de uma resolução daquela que eu jogo para isso aqui você vai perder claramente uma visão de gráfico sim mas nada comparado que você não consiga ver os youtubers aí estão falando para você jogar na resolução mais baixa etc para aumentar FPS etc mesmo que você tem um PC ruim galera tenta utilizar essa resolução aqui que ela vai ser mais instável no PC de vocês tá bom é uma resolução leve aumenta FPS e vai te ajudar com certeza a melhorar o seu desempenho dentro do jogo tá lembrando galera que o vídeo que eu falei sobre FPS é muito importante vocês assistirem porque eu explico muitas e muitas coisas que realmente podem tá te ajudando principalmente sobre o as opções do avançado aqui ó tem muita gente que deixa tudo desativado sem precisão o modo de filtragem da textura quando você coloca anisotrope 4x 16x mano não faz tanta diferença não na FPS então são comandos que não fazem diferença e eu trouxe um vídeo último vídeo de como rodar o CS 2 foi eu descobri para aumentar o FPS lá eu explico para vocês como que configura isso e melhora o seu desempenho então fica bem ligado e o jogo querendo ou não galera tô jogando uma resolução baixa tá e tá tipo extremamente agradável jogar nessa nesse mapa tranquilo dá para jogar tipo assim pô não é algo de sete cabeças entendeu não tá dos melhores gráficos possíveis mas é algo que dá para você jogar tranquilamente tá bom mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado se esse vídeo te ajudou de alguma forma mostrando essa resolução etc deixa o gostei e se inscreve no canal vou te esperar vocês no próximo vídeo tá bom valeu falou e fui